Entra! Começou! Pelo buraco! Tendo buraco em frente André Na passagem Tendo buraco em frente Continua lá, tá lá ainda André, já vi Embaixão, embaixo, embaixo mesmo É o março, é o março Ali, ó Nessa recta, bem embaixo É, embaixo, não, bem pra baixo Olha lá, acabei de morrer Morte Tá foi doido, só foi doido, só foi doido Não é perna em cima e esquerda Tá vendo que pega manga Se eu não pega manga, vai pra trás Vai lá, gente, vai pra trás Vai, gente, vem que eu tô suprimindo Suprime, suprime Tá, só porque eu vou avançar, vou avançar Vamos pra frente ainda, batilão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Incende o randinho quietinho, Lúcio, não dá Vai, vai, vai Tá, só porque eu vou avançar Faz o randinho quietinho Beleza Vai Papadão, você desnarde o mirado aqui em cima Dá pra entrar O cafadão está na última partinha. Já vi. Olha, pode fazer o nosso. Não, é a tal. É a BMS. Ali eu não consigo pegar a casinha. Ali eu não consigo pegar a casinha. Ali eu não consigo pegar a casinha. O morreu lá. O morreu lá. Vai. 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 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vai. 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 Vai ter trabalho hoje para puxar na escuta. Fica lá ele saindo. Vai. Olha lá ué. Sabe que eu não peguei? Vai André. Vai. 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 brilhar Fui e te põe, põe para lá não tem como ouvir vale a meta, vale a meta Vem no mar, vem no mar. Vem, vai. Vem no instante. Tá no mar, Sandro. Vem, vai. Vem, 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 vem. Vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vai com o André, vai com o André. O André tá aqui, vai. Vem no mar, vai logo. O André tá aqui, eu já tô aqui. Tantinho esquerdo? Tantinho esquerdo? A gente tá em cima, pra ir dentro. Em cima, entra aí, entra aqui, ó. Já vi, já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi, já vi. E aí, já vi, 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 já O que é isso? O que é bom? 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 O que é bom?